Vamos com mais bronca da comunidade? Olha só, um galpão abandonado há mais de 10 anos tem deixado os moradores do Lamarão apreensivos. O espaço tem servido apenas para atrair usuários de drogas e animais peçonhentos. Cansados de toda essa situação, as pessoas cobram uma solução. E aí a Mira Marques estava ao vivo aqui com a gente, mas ela foi lá também saber desse detalhe aí. Vamos acompanhar. A bronca da comunidade de hoje é aqui no bairro Lamarão. Esse galpão está abandonado há mais de 10 anos, causando muita insegurança, aumentando a criminalidade, sem falar do lixo, do entulho que todas as pessoas jogam aqui. Aproveitam esse galpão que está abandonado para jogar lixo e muito entulho. Junta rato, pessoal quebra para usar droga, entra para usar droga. E desse jeito está aí, a senhora está vendo aí, caiu, ninguém faz nada, prefeitura principalmente, e fica a gente também assim, desse jeito. Está matando a rua da gente, que fica um negócio feio para a rua da gente. Até a ventilação acabou. A ventilação não tem, e é desse jeito. A gente já viu cobra, já acharam cobra aqui uma vez. Aqueles bichos que são chamados caranguejeiras, já encontraram aí outra vez. É um bocado de coisa. O que você pensar no negócio que tem de inseto, tem aí dentro. Isso aqui é um criador de... É um criatório de bicho peçonhento, só, que prejudica a saúde das pessoas, entendeu? E tem muita gente que faz banho público. Como é que eu falo? Banheiro público, né? Atrás dessa parede aí. Ninguém pode atravessar aqui na perda de noite, não, porque é perigoso. Traz muitas doenças para a gente, bichos, animais peçonhentos. Então a gente queria fazer esse pedido mais uma vez, para que eles pudessem nos ajudar com esse galpão, que pudessem eles derrubar e fazer alguma coisa mais agradável para a população. Um parque, uma quadra, um posto de saúde, alguma coisa que beneficiasse a gente. Eu volto com você. E a nossa produção já entrou em contato com a Imurbe. Aguarda uma resposta. Essa resposta, ela é muito importante, porque você veja, a gente está em meio, inclusive, a uma campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite dengue, chikungunha, zika. E nesse espaço, é um espaço que é propício para várias outras doenças, vários outros animais peçonhentos. E também o mosquito da dengue. Então há toda uma campanha, inclusive, de combate ao Aedes, também indo em terrenos abandonados, identificando esses proprietários, para justamente trazer saúde e tranquilidade para os moradores. Então estamos aqui no aguardo dessa resposta, para saber o que vai ser feito aí nesta localidade.